Pela primeira vez, pesquisa aponta a possibilidade de segundo turno nas eleições presidenciais deste ano Dilma Rousseff tinha 43,7% em fevereiro e agora aparece com 36,4% Aécio Neves, do PSDB, passou de 17% em fevereiro para 21,2% hoje Eduardo Campos, do PSB, foi de 9,9% para 11,1% Os demais candidatos somam 2,1% hoje Brancos e nulos, 19% Não sabem ou não responderam, 10,2% A pesquisa também simulou o segundo turno entre os três melhores colocados na pesquisa de intenção de voto Contra Aécio Neves, Dilma Rousseff teria 39,2% e o Tucano, 29,3% Contra Eduardo Campos, a presidente teria 41,3% e o ex-governador de Pernambuco, 24% A pesquisa CNT-MDA também quis saber sobre uma eventual disputa entre Aécio e Campos no segundo turno O Tucano surge com 31,3% das intenções de voto e Campos com 20,1% Sem citar diretamente a pesquisa, a presidente Dilma Rousseff afirmou hoje na Bahia que o país não irá voltar atrás E eu tenho certeza que o povo brasileiro não vai retroagir, voltar atrás, desistir disso que nós conquistamos A maior redução da desigualdade social em nosso país O senador Aécio Neves comentou a pesquisa e se mostrou otimista A percepção que para mim é a mais clara e a mais relevante é de que há um cansaço em relação a tudo isso que está aí E um sentimento crescente de mudança Eu acho que é natural que ao longo do tempo, a partir do momento que os candidatos de oposição Virem a ser mais conhecidos, há uma tendência natural de uma migração de votos que estavam próximos ao governo Para esses candidatos O ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, não se pronunciou sobre a pesquisa E nem teve atividade de campanha hoje Ele tem viajado pelo país, sempre ao lado da candidata vice, Marina Silva